Fugir um pouco desse contexto, dessa vitória tão bonita, tão importante. O ideal é que a gente fale sempre do futuro, mas como o nosso contato é pouco e se restringe a pouquíssimas janelas, eu queria voltar para a quarta-feira, quando o Abel, depois da sua fala sobre o 11 contra 11 e depois 2 a menos, o Abel, ele deu alternativas para você. Eu queria que você falasse se é o ideal esse comportamento de um treinador analisar dessa maneira o trabalho de outro, especialmente depois dele sair vitorioso. Eu não vi, eu não vi isso, mas o que eu queria te dizer, às vezes, você pega uma frase dentro de uma entrevista inteira e você consegue descontextualizar uma entrevista inteira. Então eu me lembro que eu falei, ficou difícil para nós como jogador a mais e isso foi o chavão dos programas, não pegaram a sequência da minha entrevista, onde eu disse que era um jogo de 80 metros, que eles saíam e nós saímos e quando nós tivemos o jogador a mais não tinha mais 80 metros, nem 60, tinha 40, 30. Eles foram lá na linha defensiva e por jogar em casa tem aceitação do torcedor e faz aquela motivação, o homem é mais e você não achou os espaços para aquilo, porque sobrava no nosso time os zagueiros. Dois homens a mais não teve jogo, teve muito pouco, não tinha bola. O Palmeiras é um time reativo, então é mais fácil para o Abel pôr o Dudu para correr, marcar e pôr o Rony para marcar. Quando você tem característica de outros jogadores, você não consegue fazer isso. Meu time não conseguiria fazer isso, porque meu time não é reativo, o meu time é proativo, ele propõe o jogo, coisa que geralmente o Palmeiras não faz. O Palmeiras ele tem a bola longa, ele tem a marcação individualizada e joga no teu erro após a roubada de bola. Não tem um jogo saindo jogando. Ou agora, quando você está vencendo, tudo o que você faz é perfeito, é bonito, é maravilhoso. Se você sai para o vestiário e escuta a música, na hora dos pênaltis e ganha, pô, vira moda e se perdesse. Quando você cai seis vezes no mesmo canto e ganha, pô, é legal. Você lembra o muralha que caiu seis vezes e perdeu, o que aconteceu? Quando você tem dois jogadores expulsos, não passa nada, porque a cabeça é fria. Mas não foram cabeças frias, podia ter quebrado um jogador expulso. Se a derrota vem para eles nesse jogo, vocês estavam cobrando as duas expulsões, as seis caídas do goleiro no mesmo canto, o treinador que não ficou para os pênaltis, etc. Mas quando se ganha, tudo é perfeito. Parabéns para o Abel, parabéns para o Palmeiras, boa sorte. Cuca, eu queria que você falasse... Pronto, falei.